Na área da sonoplastia, eu vou me abster de falar da sonoplastia no rádio. Era extremamente difícil no início você fazer sonoplastia para o rádio, porque não existia as facilidades que tem hoje. Eu trabalhei com acetato praticamente quase todas as mídias. O acetato, depois o gravador de rolo, cartucheira, casseteira. E aí fui modernizando, aí veio o DAT, depois o MD. E por último agora o computador, que foi uma revolução. Então facilitou muito o trabalho. Na área da sonoplastia. Hoje você desenvolve uma peça com um tempo recorde. Coisas que no início era impossível de se fazer. Hoje se faz com muita facilidade devido aos softs que foram surgindo. E facilitou muito o trabalho da gente. Eu comecei no rádio muito cedo, muito cedo. E para você ter uma ideia, a programação musical que era executada diariamente, essa programação, e por incrível que pareça, eu era encarregado, eu era a pessoa credenciada na rádio para levar essa programação para a divisão de censura federal, da Polícia Federal, né? E a programação era pré-aprovada umas duas semanas antes, né? Carimbada pela Polícia Federal, aquela coisa toda pela censura. E eu fazia esse trabalho, né? Eu recebia uma carteirinha, essa credencial da Polícia Federal, e eu dava cada carteirada nos cinemas e tudo. E eu olhava, pô, esse menino aí com essa carteira da Polícia Federal, era isso, né? E hoje não. Hoje, nossa, está tudo liberado, digamos assim. Ainda bem, né? A maior dificuldade que vocês enfrentam são os direitos autorais. Exatamente, os direitos autorais, né? Hoje, né? Na atualidade, né? E as rádios pouco informam o compositor de uma determinada música. Às vezes você curte uma música linda, maravilhosa, e você pensa que é o intérprete que é o dono daquela música, e não é. E as emissoras pouco falam quem fez aquela música, né?